O que você quiser, pede que lhe darei Sorrindo, tá limpo O que você me pede, pedido seu é lei Eu cumpro, arrisca Mar do Caribe, em Copacabana Domingo de sol por uma semana E noites de lua inteira Uma aurora boreal Vai acontecer com o céu do Vidigal Do Vid não Primavera de Paris Amanhecer no seu quintal Por que não pede que eu lhe dou O que você quiser Só pra merecer Seu amor Quero tanto seu amor Te adoro amar amor Finalmente um grande amor O que você quiser, pede que lhe darei Sorrindo, tá limpo O que você me pedir, pedido seu é lei Eu cumpro, arrisca O mundo igual, seu papel de parede Acolhendo o riacho, a mata e a rede Pede nuvens, bosques e jardins Um tapete voador, cruzar o porto, o sol do ar voado Deve ser legal Pede seja lá que for fazer amor Pede que eu me dou O que você quiser Só pra merecer Seu amor Quero tanto seu amor Te adoro, te adoro Te adoro amar amor Finalmente um grande amor O que você quiser, pede que lhe darei Sorrindo, tá limpo O que você me pedir, pedido seu é lei Eu cumpro, arrisca O que você quiser, pede que lhe darei Sorrindo, tá limpo O que você me pedir, pedido seu é lei Eu cumpro, arrisca